Fala galera que é o Gustavo, eu sou o Trezão e para vocês mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para trazer mais um tutorial aqui no canal Dessa vez a gente vai estar fazendo um tutorial onde eu vou estar ensinando para vocês a fazer uma figura PNG De forma online, que é muito rápido e fácil para você fazer Vocês podem ver que é muito simples mesmo Qualquer pessoa que te enviar a internet, acessa a sua internet aí Pode fazer as suas figuras que você quer deixar PNG E aqui eu vou pegar tipo uma figura aqui de exemplo no Google E daí eu vou dar melhor para vocês o exemplo como que tem que ser feito, tá? Mas antes eu já quero ir pedindo para vocês e deixando seu like aí no vídeo que é muito importante Se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para você não perder mais nenhum vídeo Aqui no canal sai vídeo toda semana, segunda, quarta, sexta e domingo Às meio dia e daí vocês não podem perder nada Sempre para acompanhar aqui no canal tem que ativar o sininho de notificação, tá? E também me segue no Instagram, deixa aparecendo o meu Instagram aqui na tela Candleline Gustavo YT, segue lá que é muito importante Sempre para você ficar por dentro de tudo sobre minha vida pessoal também Que eu posto várias coisas top Então lá vocês tem que ficar por dentro de tudo sempre seguindo, tá? Aqui eu vou pesquisar a logo do YouTube A logo do YouTube Inclusive se vocês procurarem logo do YouTube PNG Provavelmente no Google vai aparecer, tá? Porém, eu vou estar ensinando com uma figura Caso vocês queiram fazer através de uma figura que não tem PNG E vocês querem aquela figura em PNG Então eu vou estar ensinando aqui para vocês, tá? Primeira coisa que vocês tem que fazer Acha a sua imagem aí que você quer que seja PNG Por exemplo, eu vou pegar essa figura aqui YouTube, né? Pode ver que ela não é em PNG, ela é um fundo branco E lembrando agora, eu vou dar outra dica aqui para vocês O fundo do que vocês querem que seja PNG Tem que estar numa cor sólida Digamos assim, tem que estar com uma cor única aqui atrás Ela pode estar aqui atrás branca como essa aqui Poderia estar como verde, azul, vermelha Não dá por causa que a logo aqui já é vermelha do YouTube, né? Então vai confundir a cor na hora do programa fazer o PNG, né? Teria que ser uma cor distinta Diferente dessa vermelha e preta aqui Exceto essas cores, qualquer outra cor poderia ser aqui o fundo Daí vocês também conseguem, tá? Não precisa ser necessariamente o branco, tá? Então eu vou salvar aqui a imagem já na área de trabalho E vou voltar aqui, ó Esse aqui é o site onde a gente vai estar fazendo, tá? Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser fazer aí As suas logo de PNG Ou até um desenho PNG Editor de fotos online Aqui a gente vai enviar a nossa foto, tá? Vou entrar aqui A área de trabalho, né? E aqui a nossa imagem que a gente baixou do YouTube, né? A logo do YouTube Dois cliques, enviar foto Não, enviar foto não Já foi... Ali é só para clicar para entrar a foto Já vai automaticamente, tá? Aqui já apareceu a imagem do YouTube, né? Tipo a figura, a logo aqui do YouTube A gente vai vir aqui, ó Advanced Aqui Lembrando que o meu inglês não é muito bom Mas daí você vem aqui nesse segundo item, né? Aqui, onde eu cliquei Vem em transparência Aqui em transparência Você não precisa fazer mais nada Só clicando aqui em transparência Vocês vão vir aonde vocês querem que fica PNG Ou seja Eu quero que a parte em branco aqui fique PNG Vou dar um clique E espero carregar aqui Carregou Vocês viram que ficou tudo quadriculado Com esses quadradinhos aqui Bem pequenininhos Isso aqui é o PNG, tá? Daí eu vou clicar entre esse O aqui, ó Que ele não pegou, né? Deu clique aqui Colocou o PNG Dentro do B aqui do YouTube E o E aqui também, tá? Daí aqui a logo do YouTube Caso vocês quiserem, ó Aqui tá em branco, né? No meio da logo do YouTube Se eu quiser também coloque em PNG Caso contrário Se você não quiser E se você também clicou errado É só voltar aqui Que ele vai ficar tudo em branco também, tá? Pra salvar Vocês cliquem aqui em save E escolhem o local aí pra salvar No caso ele vai salvar automaticamente Que sempre é na pasta de download Que é onde sempre é realizado os downloads Da onde que vem a internet Já baixou aqui, ó Ele sempre vem com esse nome aqui Dá um clique e espera abrir Como vocês podem ver aí, ó Galera, não dá pra ver muito bem Porque, tipo, o fundo dele já é branco, né? Então, aqui dá pra ver que, tipo Tá em PNG Inclusive eu vou mostrar As configurações na página Pra vocês verem como que a configuração Tá em PNG já Daí eu vou mostrar um print pra vocês aqui na tela Aí, galera Tipo aqui, ó Eu abri no download As propriedades da própria imagem, né? E como vocês podem ver aqui, ó Arquivo em PNG.png Ou seja, ele tá em PNG já Certinho pra vocês usar aí Nas suas edições, tá? Mas eu vou pegar um outro aqui Pra vocês verem também Como dá certo com cores sólidas, né? Tipo, que são, no caso, outras cores, né? Aí, galera Achei essa imagem aqui, ó Que é o CEO para YouTube Vamos salvar aqui a imagem Área de trabalho, né? E vamos pegar o nosso editor aqui E vamos enviar uma nova imagem Escolher arquivo E vamos aqui CEO para YouTube Enviar E vamos fazer o mesmo procedimento Pra vocês verem, tá? Aqui, como vocês podem ver Tem várias cores, né? Diferente É uma cor Agora não é branco o fundo A gente vai vir aqui Advanced Transparência E já vamos iniciar aqui, ó Só clicar apenas a parte Que você quer que seja PNG Vou clicar aqui o fundo de fora, né? Como vocês podem ver, ó Já ficou em PNG aqui desse lado Agora vamos pro outro lado aqui, ó E sobrou esse restinho aqui, ó Vamos dar um clique ali também Como vocês podem ver aqui, ó, galera Ficou no formato em PNG Tudo a imagem, tá? Tudo aonde eu fui selecionando, ó Faltou esse cantinho agora que eu vi aqui, ó Que também faltou clicar ali, ó Ficou pronto, galera Única coisa que ele não ficou tão certinho Pelo fato da cor, é No caso, tem um degradêzinho Na pele aqui do desenho Aqui tudo Dá pra ver que tem um leve degradê Então aonde tem o degradê Ele não vai pegar exatamente, tá, galera? Por isso que é bom, tipo Em imagens mais neutras, né? Tipo o branco O branco ele pega bem rápido Mas funciona perfeitamente aí Com a cor que você quer fazer aí Com o fundo da cor Independente da cor Porém, você tem que ir testando aí Pra ver se a imagem dá certo ou não, tá? Mas isso aqui é 100% Que vai dar certo em várias imagens Você também poderia aumentar aqui, ó Colocar 5% E vir aqui, ó E clicar, por exemplo Nos cantinhos Nos cantinhos, ó Daí ele vai diminuindo, ó Onde tá essas marquinhas Porém, daí você pode fazer com ele Todo o azul Tipo, essa cor aqui no fundo Maior Coloca, tipo, um 9% E coloca mais Porque daí ele vai tirar mais até, ó Ó, ele fez até os cantinhos Mais já Então você vai aumentando aqui, ó Por esse aqui, ó Fus Você vai aumentando essa porcentagem aqui A porcentagem que você quer Que chega mais próxima da outra cor aqui Pra fazer o PNG, tá, galera? Caso vocês tiverem alguma dúvida Vai comentando aí Que eu posso ir tirando as dúvidas com vocês, beleza? Tem uma outra opção Que é fazer no Photoshop CS6, tá? Que eu vou tá fazendo outro vídeo aqui Ensinando pra vocês Mas esse aqui é um editor online Pra quem quer rápido e fácil aí Que não quer baixar nenhum programa Pra fazer PNG Esse aqui é um ótimo site Pra você tá fazendo PNG aí na sua casa, beleza? Então já vai deixando o seu like aí no vídeo Que é muito importante Se inscreve no canal Também ativa o sininho de notificação Pra você não perder mais nenhum vídeo, tá? E também me segue no Instagram Deixa o apareceu no meu Instagram Aqui na tela Que é underline GustavoGamerYT, beleza? Então é isso Falou Até a próxima E tchau! E tchau!